Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia, Tartola FC 2021, terminada Mais uma rodada, segunda rodada terminada, fizemos a pontuação de 47,45 pontos O mais importante foi a nossa valorização, valorizamos quase 12 cartoletas Se na primeira rodada a gente tinha valorizado apenas 3, então nessa rodada a gente valorizou quase 12 Chegamos ao patrimônio de 115 cartoletas, ainda não seria o ideal, não seria o ideal mais de 120, 130 Mas já estamos caminhando para aumentar nossas cartoletas, sendo que muita gente ainda está com 100, 105 Alguns menos até de 100 cartoletas Então a dúvida de muitos aí nessa rodada é como será a valorização O ideal é escalar os jogadores que tendem a pontuar bem, que vocês confiem que vai pontuar bem Consequentemente eles vão valorizar Agora vamos falar aí da Liga dos Youtubers, como foi a segunda rodada da Liga dos Youtubers Estamos aqui com a Liga dos Youtubers, ano 4, vamos abrir ela aqui Liga organizada pelo Danilo do canal Cartola é coisa séria Quem puder conferir o canal dele lá, só procurar no Youtube A Liga, a gente ficou na 20ª colocação, esse é do campeonato, vamos lá ver a última rodada Quem foram os mitos da última rodada Liga dos Youtubers A gente ficou na 16ª colocação O canal Mestre do Cartola FC foi o primeiro com 78,85 Canal para o Tio Cartola com 67,35 foi o segundo colocado Canal Leo Sports na terceira colocação com 67,25 Verso do Marapé com 64,67 foi o quarto colocado E Paulinho do Cartola Team com 61,53 foi o quinto colocado, fechando o pódio Esses são os cinco primeiros da última rodada No campeonato agora, vamos ver como é que ficou a classificação depois de duas rodadas A gente subiu uma posição, estamos na 20ª colocação com 86,20 Canal Mestre do Cartola, novo líder com 140,30 é o primeiro colocado Verso do Marapé com 135,52 na segunda colocação Partiu Cartola com 135,40 é o terceiro colocado Cartola em destaque FC com 133,80 é o quarto colocado E fechando o pódio DJ Cartoleiro com 124,58 Esses são os cinco primeiros da Liga dos Youtubers Agora a gente vai ver o nosso time para a terceira rodada Vamos abrir aqui Vamos com Felipe Alves no gol, Felipe Alves do Fortaleza vai enfrentar o esporte Que custa apenas 5,84 cartoletas Então, um goleiro barato aí Felipe Luiz na lateral do Flamengo Pode sair com o SG e quem sabe a assistência pode pontuar bem para a gente Também custando apenas 5,36 Tinga do Fortaleza, estamos dobrando a defesa do Fortaleza Contra o esporte, o Fortaleza vem vindo muito bem no campeonato É o líder do campeonato Com cinco, custando 5,18 Nossa dupla de zaga tem Luan Pérez do Santos que enfrenta a juventude Custando apenas 4,14 E Messias do Ceará custando apenas 0,71 que enfrenta o Chapecoense Então, a nossa defesa aí tudo baratinha A gente economizou para colocar os meios e atacantes Nosso meio tem Fernando Sobral, custando 13 cartoletas Ele tem uma média de 7,80 Fez 7,80 nas duas na última partida Nosso outro meio campista é o Jean Mota Esse está super valorizado Jean Mota aí fez 12,10 na última O Santos frente de juventude em casa, então é uma boa E o nosso terceiro meio é o Ederson do Fortaleza Também vem com uma ótima média Ótima média que ele fez bastante na primeira Na segunda ele entrou no segundo tempo E já fez 2,70 Então, ele tem um bom desempenho sim pelo minuto jogado E o nosso ataque tem Bruno Henrique do Flamengo Então a gente economizou os cartoletas para colocar esse ataque Tem Bruno Henrique do Flamengo Marinho, nosso capitão, custando 18 cartoletas Bruno Henrique também custando 18, né E o Pedro, aí está em dúvida O Pedro, a gente não sabe se joga ou não Então a gente está com ele por enquanto Qualquer coisa vai entrar a reserva, né Mas vamos com ele por enquanto E o nosso treinador Rogério Senne do Flamengo O time ficou custando 114 cartoletas, né A gente usou o que deu aí Nosso banco de reserva tem aí O goleiro do Bahia O zagueiro do América Mineiro O Bruno Pacheco na lateral O Diego do Flamengo no meio E Caio Jorge, nosso atacante de reserva Se caso o Pedro não jogar Caio Jorge será o substituto Então o time ficou assim Espero que tenham gostado aí Se inscreva no canal e deixe o like O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor?